Estou muito feliz, estou muito feliz do meu retorno. O Londrina abriu as portas de novo para mim, estou muito motivado, quero que esse ano de 2021 seja um ano diferente. O ano passado não foi muito bom para mim, mas graças a Deus esse ano estou bem, estou bem fisicamente já, estou à disposição do treinador e estou aí para ajudar o Londrina com seus objetivos. Eu sou um jogador bastante veloz, com um poder de finalização também muito bom, costumo chegar bastante na área ali, fechando o segundo pau também, começou ponta e fazer bastante jogada de linha de fundo. Fazer bastante jogada de linha de fundo também para ajudar o nosso centroavante a marcar golfe. Eu vou dizer para você que estou bem ansioso, não vejo a hora de chegar, de estrear, de poder jogar, fazendo tudo o que possível para poder chegar no campeonato bem e fazer um bom tablao. E creio que a gente vai corresponder da maneira que o treinador está querendo, porque os treinamentos estão sendo muito bons. Os jogos em casa a gente tem que matar, que é fundamental, e pegar uns pontinhos fora de casa também, para a gente poder se classificar e fazer uma final muito boa. Quero poder ajudar o Tubarão com seus objetivos, mas o pé no chão é um dia de cada vez. Quando chegar no dia do jogo, que é dia 28, a gente vai estar 100% para trazer os três pontos para casa. Vambora trabalhar!